Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Gelsi, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, os seus familiares também estejam bem, com saúde, na graça do Senhor Deus, amém? Pessoal, olha aqui que lindeza esse tapete, esse tapete pessoal, foi uma encomenda que eu tive, aí ela mandou a foto para mim, eu reproduzi pela foto, olha só que florzinha mais linda essa flor, olha, e bem simplesinha de fazer pessoal, olha, eu iniciei aqui com uma correntinha, aí com uma correntinha com 5 correntinhas, desculpa, com 5 correntinhas, aí dentro da correntinha, daí eu fiz mais 15 pontos altos, ali daí fiz os lequinhos, ó, foi 1, 2, 3, 4 lequinhos, aí vim completando o lequinho, ó, aí depois completei o lequinho, aqui tem 7 pontos altos, pessoal, dentro do lequinho, aí depois eu fiz um Vzinho aqui, ó, aí fazia 3 correntinhas, aí pegava aqui, fazia mais 3, e depois um Vzinho, olha que coisa mais linda, no Vzinho eu coloquei 3 correntinhas, olha que coisa mais linda que ficou essa flor, essa flor pessoal, eu fiz pela foto que ela mandou, eu aproximei, dei um zoom na foto, sabe, aí eu consegui copiar a flor do tapete que ela mandou, que ela queria igual, pessoal, aí deu um pouquinho de trabalho pra mim fazer, porque daí tinha que aproximar, dar um zoom na tela, né, e aproximar, mas aí você não sabia se era 3 pontos altos aqui, ou era 2, mas graças a Deus eu consegui fazer, e ficou bem linda, né, aí depois da flor eu coloquei o rosa, coloquei um rosa, fiz duas, igual assim a foto, pessoal, fiz duas carreirinhas do rosa, aí fui emendando, ó, depois da flor, aí eu emendando duas carreiras do rosa, olha que linda, aí depois eu coloquei mais 9 carreiras do cru, olha só, e o cru bem simplesinho, pessoal, aqui, ó, aqui, ó, o lequinho, aqui o lequinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, aí, bem simplesinho, e o biquinho, pessoal, também foi bem simples, olha, Esse biquinho, eu fiz o lequinho de 3 pontos altos, 2 pontos altos, desculpa, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, daí ia pegando aqui dentro desse ponto alto aqui, ó, não ia pegando no intervalinho, senão ele ia ficar babado, pessoal, aí eu resolvi de fazer assim, olha só que lindo que ficou, aí depois eu fiz esses picôzinho, olha, da próxima carreira, Tem 3 picô e 4 pontos altos, dentro do lequinho, que lindo que eu achei, pessoal, fia, acha pra mãe a foto que a Rose mandou pra mãe? Eu achei, ela me pediu, pessoal, mandou a foto e pediu pra mim fazer igual, né, o da foto modelo, aí ela falou que vai colocar na frente da pia dela, esse tapete que ela mandou a foto, ele, oi? Explica quem é a Rose, a Rose, é verdade, ó, minha filha falou pra mim explicar quem é a Rose, sabe por que que ela gosta que eu explico, pessoal? Porque a Rose é cliente do banner que ela fez pra mim, é por isso que ela gosta da Rose, aí a Rose é cliente, veio pelo banner, pessoal, que a minha filha mandou, fez, Olha aqui, ó, dá pra ver bem certinho, ó, pelo celular, olha só, essa aqui é a foto que ela mandou pra mim, ó, dá pra ver certinho, né? E olha como foi complicado fazer essa flor, pessoal, mas graças a Deus eu consegui, e eu acho que o meu ficou maior do que o dela, porque cada pessoa tem um ponto de fazer, né? Cada pessoa tem um jeito de fazer o crochê, nem todas as crocheteiras fazem igual, tem crocheteira que tem um ponto mais apertado, outra tem mais frouxo, né? Mas esse daqui foi a foto que ela mandou, e graças a Deus eu consegui fazer, obrigada, minha filha! Ô, mãe, essa é a primeira vez que você fez esse modelo? É, esse modelo foi a primeira vez com essa flor, a mãe sempre fazia com outras flores, mas essa daqui foi a primeira vez, essa aqui é uma flor rasteira, pessoal, é uma flor rasteirinha, mas é bem simplesinha e bem gostosa de fazer, eu acho que eu vou fazer mais vezes. Você achou difícil de fazer ou não? Eu achei difícil de fazer a flor, minha filha, achei bem difícil. A primeira, né? Tudo que você vai fazer a primeira vez é difícil, mas aí depois as outras duas foram mais fáceis, eu copiei, eu copiei as outras duas. Oi, amor! Eu esqueci de cumprimentar o pessoal. Ah, ela quer cumprimentar o pessoal. Então vem cumprimentar, minha filha, dá oi, pessoal. Aí a mãe aproveita e vai mentir. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem não me conhece, meu nome é Irta. Fala do seu canal, minha filha, aproveita! Eu tenho um canal no YouTube que é de Irta GFSD, o meu canal é sobre um joguinho que eu sempre uso e é sobre os países e eu tenho 4 mil inscritos. Olha que beleza! Fala mais perto, senão as pessoas não vão ouvir, minha filha. Olha lá, ó. 104. Vamos ver de largura. 58. É 57. É 57, me desculpe. É, a mãe tá... É 57, porque nós gostamos também bastante número 7, né, minha filha? Nós faz questão de falar 7. Pessoal, então deu bem grande, né? Ficou quase igual uma passadeira. Quanto que a mãe falou de comprimento, filha? 140. Ô, 140. Deixa eu medir de novo, que eu esqueci. Mas ficou bem grande. Eu sei que foi 57. Vamos lá, de novo, minha filha. É, vamos lá. Eu esqueci. Olha lá, 104. 104 de comprimento. Nossa, ficou bem grande. Ela vai colocar na pia, o lugar daquele dela. Ela falou assim, Jô, faz um tapetinho pra mim, porque vai... Esse meu aqui tá veinho, eu vou perder o modelo. Aí faz esse modelo aqui, pra me colocar na frente da pia. Eu achei que ficou maravilhoso, pessoal. Me diga aí que vocês gostaram. O que vocês acharam. Ó, pessoal, igual eu falei. Eu usei o pink. Aí, esse verdinho aqui, ó. Tinha só um restinho desse verdinho. Mas, graças a Deus, deu pra mim fazer. Esse verdinho mesclado aqui, ó. Aí, eu usei o pink. O rosa. Esse rosa bebê. E o cru. É tudo número 6, pessoal, tá? E aqui, a agulha 3.5. Essa aqui é a minha veinha. Eu tenho uma que eu ganhei ali, mas eu não costumo aquela agulha de silicone, o cabo, sabe? Mas eu não acostumo, não. Eu tenho que trabalhar com essa veinha. Você acredita? Você se acostumou a usar a agulha? É, a mãe só acostuma com essa, né, minha filha? A mãe fala... Ela fala, mãe, pega outro. Não, quero essa. Quero só essa agulha. Vamos dar tchauzinho, pessoal, minha filha? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse trabalhinho aqui. Bem simplesinho, pessoal. E eu fiz bem rapidinho também. Bem simples de fazer. É, e bem bonito, né? Gostei demais. Olha só, vou chegar mais perto a câmera pra vocês verem, olha. Olha que coisa mais linda. E esse acabamento ficou show mesmo. Show de bola. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.